Mais um tema que o Projeto Emílias aborda, né, que durante o seu estudo na escola, no trabalho, você já enfrentou dificuldade, que você sentiu que essa dificuldade foi imposta por você ser uma mulher? É, eu sempre falo que eu tive sorte, assim, de não ter sofrido nenhum preconceito direto, assim, né, nenhuma situação, assim, muito, né, que deu pra gente trazer aqui, mas aconteceu muito, por exemplo, de, por exemplo, meu primeiro emprego CLT, quando eu, né, era estagiário, fui efetivado, eu tinha ali, acho que uns 21, 22 anos, né, então, assim, pensa, uma menina super novinha, entrando numa equipe que só tinham homens mais velhos, que já tinham as panelinhas formadas ali, né, então, às vezes aconteciam umas coisas ou outras, assim, por exemplo, ah, sei lá, vamos todo mundo almoçar, vamos todo mundo jogar um game na casa do outro, vamos todo mundo, sabe, essas coisinhas, assim, de, né, de vida normal, assim, né, e às vezes, quando você é mulher, você acaba perdendo um pouco dessas coisas e pode ser que isso acaba influenciando também, né, então, algumas situações assim, né, mas eu gosto sempre de falar que, ao mesmo tempo, em que aconteceram essas situações, assim, eu tive muitas figuras importantes na minha carreira, que me ajudaram muito, assim, tanto em questão técnica, questão de dúvidas, questão de sendo colega, amigo no dia a dia, e eram todos homens, assim, né, então, eu acho importante trazer isso também, né, porque, assim, a gente como mulher, se a gente for esperar as condições ideais para estar no ambiente, onde está tudo, né, onde está tudo, né, tudo certinho e tal, é, dificilmente isso vai acontecer, né, então, acho que é muito importante também a gente, como mulher, identificar pessoas ali, né, homens e tal, que às vezes possam ser essa referência, que possam ajudar, né, e ver muito como uma questão de parceria, né, de amizade, né, apesar de todas as coisas que acontecem e que a gente sabe que existe, que é uma realidade, apesar de eu não ter sofrido nenhum preconceito, é, na pele aí, né, principalmente no começo de carreira, eu sei que isso existe, eu sei que isso é comum, né, hoje se fala muito sobre diversidade no mercado de trabalho, né, na área de TI, então, esse cenário está mudando, mas ainda é um novo caminho aí para a gente percorrer, e mais recentemente também eu comecei a refletir sobre uma outra questão, que é a questão de ser uma criadora de conteúdo, mulher, né, na área de TI, e criando conteúdo, eu senti na pele um pouco desse preconceito, assim, no sentido de, eu vou lá e crio um conteúdo, né, eu falo, olha, tem esse jeito, x, y, z, de estudar tal tópico, né, de tal abordagem, e sempre acontece, sempre aparecem umas figuras, assim, questionando o que eu tô compartilhando, questionando o que eu tô fazendo, né, eu nunca sofri diretamente assédio, mas existem muitas meninas ali que eu, a gente se conversa, né, que a gente é criadora de conteúdo, que sofrem assédio no direct do Instagram, né, são coisas, assim, que são muito desnecessárias, assim, que a gente vê que é uma questão muito cultural enraizada ali, né, então, eu acho que é uma coisa, assim, muito, muito chata, é muito difícil, né, são coisas que a gente não precisaria, né, gastar tanta energia, né, lidando com esse tipo de situação, mas, infelizmente, elas acabam acontecendo também, e a gente, como mulher, tem que estar preparada pra superar isso e seguir com a nossa vida, né, e não deixar os nossos objetivos de lado, que eu acho que isso é o mais importante. Com certeza, né, isso é o mais importante, a gente não pode desistir por causa de outros, ou tanto falando em comportamento de outras pessoas, quanto em falas de outras pessoas, né, a gente não pode desistir daquilo que a gente almeja. Com certeza, né, a gente não pode desistir, né, a gente não pode desistir, né, a gente não pode desistir, né, mas, né, a gente não pode desistir, né, a gente não pode desistir, né, a gente não pode desistir, né,